Eu vou conversar agora com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, que é a Grécia Pessone, aqui de Goiânia. Grécia, bom dia para você. Obrigada por atender aqui ao nosso chamado, porque muita gente ainda ficou em dúvida, né? Tinha um ponto exclusivo para criança, mas não. Todas essas 72 salas de vacinação também vacinam crianças agora? Isso mesmo, né? Nós iniciamos a campanha de vacinação infantil com salas exclusivas, mas apesar de estarmos no início com 14 salas, o acesso à população não estava bom. Então, a gente já tinha uma segurança aí na aplicação da vacina pediátrica e a gente decidiu ampliar para as demais unidades. Então, nós mudamos aí de 14 para 72 salas de vacinação, ofertando todas as doses da vacina contra a Covid, além das vacinações de rotina. Então, isso é para ampliar o acesso aí da população. Tá bom, essa vacinação, ela é das 8h às 5h e ela é de segunda a sábado, segunda a segunda ou tem alguns pontos específicos só que funcionam todos os dias? De segunda a sexta são nessas 72 salas, das 8h às 17h. E no sábado a gente faz o revezamento entre as unidades, tentando aí fazer uma oferta da vacina em vários regiões de Goiânia ao mesmo tempo, além da vacinação nas vãs, né? Isso. O Centro Municipal de Vacinação e o Ciamis e o Rias Magalhães funcionam todos os sábados. Além dessas duas, todos os sábados a gente faz um rodízio entre as unidades. Mas durante a semana, das 8h às 17h, as vacinas podem ser encontradas em 72 salas de vacina. Tanto a vacina de rotina, do calendário básico de imunização, quanto a vacina contra a Covid-19. Grécia, e aí como é que está essa questão da vacina? Por exemplo, todos os postos têm todas as vacinas? Para quem tomou a primeira de AstraZeneca e tem que tomar a segunda de AstraZeneca, ou quem tomou a primeira de Coronavac tem que tomar a segunda de Coronavac? Em todos, tem todas as opções? Sim, em todos, tem todas as opções, né? A gente pede que consulte antes o site da Prefeitura, que tenha a lista com o endereço de todos os postos. Em algumas unidades, que são unidades menores, foi preciso separar, por exemplo, a vacina de rotina em um período e a de Covid em outro, né? Mas está tudo informado no site da Prefeitura. Mas a maior parte das unidades ofertam o dia todo, tanto o Covid quanto as vacinações de rotina. E além da primeira e da segunda dose, nós também estamos aí fazendo a dose adicional, que é para pessoas imunodeprimidas, que fazem 28 dias ali após a segunda dose. E também a dose de reforço. Lembrando, Manuela, que neste momento, a dose de reforço, ela está autorizada não somente com a vacina Pfizer, mas também com a vacina Johnson e a vacina AstraZeneca. Ai, que maravilha. Ô, Grécia, e só para a gente saber como é que está a situação, né? Como é que está o nosso quadro de vacinação aqui na capital, tanto para adultos como para crianças? Bom, para a segunda dose, nós já alcançamos aí mais de 75% da população de Goiânia vacinada, né? E cerca de 40% aí das crianças com a primeira dose. Hoje, a gente tem uma dificuldade de estimar, né? Esse número pode ser muito maior devido a problemas nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, onde a gente não consegue exportar diariamente esses bancos de dados. Mas, pelos cálculos que nós fazemos, né, a vacinação está evoluindo bem, nós também estamos com a vacinação nas escolas para as crianças e a adesão na escola tem sido muito boa também. Então, vocês têm percebido que as crianças estão levando mais, os pais estão levando mais agora os filhos para vacinar. Essa possibilidade ainda existe de escolher a vacina? Porque tem pai que prefere escolher, então, melhor que escolha do que não tomar nenhuma, né? Sim, no caso das crianças, né, é possível ainda a escolha da vacina. A criança, né, de 5 a 6 anos, ela tem que fazer, né, a vacina Pfizer, né? Mas, a partir de 6 anos, ela pode fazer Pfizer ou Coronavac. Tá ótimo, Grécia. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Se Deus quiser, logo, logo, a gente atinge os 70% das crianças também e a gente consegue, quem sabe, né, se Deus quiser, logo, tirar essas máscaras e a gente voltar a viver com um pouquinho mais de, né, Grécia, que a gente voltar a viver com um pouquinho mais de conforto, voltar a ver o sorriso, para eu conseguir ver seu sorriso só pelo vídeo, assim, ó, Grécia. Só você sentadinha fechada numa sala, né? Mas a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser, né? Eu que agradeço, Manoela, estamos sempre à disposição. Obrigada, querida, bom trabalho aí para vocês, boa semana.